Opa tropa, tudo bem com vocês? Então, tirando esse vídeo aqui, o Nenê é muito pra mostrar a jogabilidade assim, pra tá explicando como é que jogou na luta, com sombra, sem ter muito lag. Na verdade eu não jogo com sombra, porque eu te gasto muita bateria, muito rápido, como as vezes eu vou ficar tendo muito, eu prefiro passar o dia inteiro jogando, entendeu? Então, eu jogo sem sombra. Que merda hein? As vezes eu jogo no padrão também, mas a maioria só eu vou jogando no ultra, então primeiro pra vocês tá podendo jogar no ultra, o primeiro passo é esse aqui. Então você vai ter que tá fazendo basicamente isso que tá aparecendo na tela, você vai ter que tá fazendo isso toda vez antes de jogar, nem toda vez. Duas vezes por dia normalmente né, mas sempre quando eu tiver trabalhando em cima de vocês, você vai ter que tá utilizando o memória RAM e isso aí também. Então, aí basicamente é um exemplo de como é que ele fica em trocação, no meio de trocação, se ele se sai bem eu começo a travar demais, entendeu? E aí o meu roda de boa velho. Aí é uma baleão do hood né, então ele fica até de boa aí, o cara apareceu ali de baobó pra segurar a dedo né, então eu já cortei aí, só pra mostrar mesmo. Esse vídeo não é, esse vídeo não é basicamente que mostra muita vocabilidade, mas sobre o desempenho do celular, como eu consigo jogar no ultra, com sombrio, eu tô gravando por cima, tá ligado? Do vídeo porque ele não grava, infelizmente não é um iPhone né. Então, bora mostrar aqui o passo no passo, o que vocês vão ter que fazer, é isso aí que vai aparecer na tela também né, eu vou botar todos os espaços na tela mano. O que vocês vão ter que fazer, é tá abrindo configurações novamente, indo opção de desenvolvedor e procurar por driver gráfico. Então, quando você achar driver gráfico, vocês vão abrir, vão em Free Fire e vão botar, tem gráfico, sei lá mano, não sei ler inglês. Basicamente é isso aí, basicamente o que ajuda muito mano, tá ajudando o desempenho do aparelho rodar muito bem disso no Free Fire e no ultra né, pra tá gravando aqui em Highlight. E como você pode ver, a qualidade sai ótima, só que sem lagzinho, é você estar, tipo, deixando a memória dele sempre limpa velho, não tá ocupando tanto espaço com a memória dele. Eu procuro sempre deixar em 20 no máximo, então, e passar de 29, 25% de memória né, às vezes só porque o sistema dele já pesa 8GB, 11, sei lá. Coitado do carinha que tá jogando com ele mano, o moleque abandonou, deixou o carinha sozinho né, então eu vou tá botando o próximo passo aí. Eu tenho que tá abrindo a opção de desenvolvedor de novo, e tá procurando por opções Forçar 4M Massa, isso vai ajudar a melhorar o desempenho do aparelho, e também vão tá ativando essa opção aí. Bom, depois de vocês ter feito isso tudo aí, você vai ter que tá abrindo mais essa opção aqui, que ajuda bastante também, velho, no desempenho do celular. Tá abrindo sensibilidade de removendo, removendo uma senha, isso ajuda a parar de travar o celular, velho, e também melhora muito seu desempenho. E a outra opção também que eu vou botar é essa aqui, essa opção é basicamente a mesma do que essa, velho, então vocês vão ter que tá descendo até lá embaixo. Essa opção aí ó, que é o limite do processamento do segundo plano, vocês põem no máximo 3, no máximo 2, depende de quantos aplicativos vocês vão tá usando no segundo plano. Então, basicamente serve pra isso, então, uma coisa, velho, é pra dizer, o celular vai rodar liso, bem, basicamente liso mesmo. Só não vai rodar bastante liso em x-treino, por exemplo, campeonato também, que é onde tem muita trocação em terceira, quarta safe, isso pesa bastante no celular, velho. Então, recomendo vocês de jogar no suave ou no padrão, velho, se puder, mas eu recomendo muito mesmo suave, porque no suave não vai atrapalhar em nada. E o celular vai rodar muito liso, muito liso mesmo, sem queda de FPS e extremamente normal. Então, basicamente é isso tudo, velho, que eu tenho que passar pra vocês, não deixar a memória tão cheia, né, se deixar a memória tão cheia, todo o Android vai ser lá, não importa qual o celular seja, velho. Então, tenta manter a memória no máximo limpa, todo o que puder, velho, de semana em semana, tá limpando o caixinha de todos os aplicativos que tá no celular. E também não tenta baixar muito aplicativo, no meu tem o máximo 10, eu acho, aplicativo. E você vê o roda de borraça mesmo no Ultra, mano, tipo, sem travar, sem lag nenhum, pra gravar eu ponho com sombra pra ser uma qualidade melhor, né, no Highlight, fica mais bonito. Qualidade boa, o gravador também que eu uso, é esse gravador aqui, né, configurações que eu uso nele, vai ser basicamente usar a resolução da tela mesmo, né, e eu não jogo com tela cheia também, velho, então, desfecha de bits em 324, 18, que fica uma qualidade ótima, já, boa. FPS eu deixo em 60, e eu desativo, às vezes, a gravação da Bienti, porque eu não gravo o cálculo, então eu deixo só interno. Bom, tropa, então, chegamos no final do vídeo aqui, velho, 5 minutos já, tá meio grandinho, então, epa, meio grandinho, meio estranho, então, espero que eu tenha ajudado vocês aí, velho, então, deixa o like aí, compartilha o vídeo também, pra quem jogou no mesmo celular, velho, pra ver se esse vídeo eu consigo ajudar vocês. Então, usa esse método aí, velho, se estiver dando bom, velho, daqui pra uma semana, comenta nesse vídeo aqui, que eu vou estar respondendo vocês, velho. Bom, tropa, é isso, então, tô muito esperando, velho, até o próximo highlight aí que eu vou postar, velho, espero que, de coração, mano, tenha ajudado vocês, velho. Bom, e essa é a primeira vez que eu tô postando vídeo assim, mano, então, se vocês quiserem mais vídeos assim, sobre explicando o ult, o headcam, velho, é só comentar aí, velho. E é basicamente isso, falou. Tchau.